Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo pra se abraçar Você com laqueia no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados Que você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era azulbas E eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Contente pra casa, eu ia te levar Quando a orquestra tocava, a beça me mudou Eu lhe apertava e olhava o teu rosto Dentro do corpete querendo pular Eu todo cheiroso, a Lancaster e você era a Chanel Eu era o menino, mas fazia o papel O homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente transava E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era azulbas E eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele froto bonito ia me abraçar E ao chegar em tua casa, em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia, só depois de casa E tudo que a gente transava E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era azulbas E eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele froto bonito ia me abraçar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você é azulbas E eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele froto bonito ia me abraçar . . . . Amém